E aí, vilão, é o Eric que tá no beat Combinou um dourado na minha pele Com a laxói, o que salvo da pele Com a saísa, ela andou dentro do meu camarim Geral cutina, onda, pependo do Renesi Combinou um dourado na minha pele Com a laxói, o que salvo da pele Com a saísa, ela andou dentro do meu camarim Geral cutina, onda, pependo do Renesi Abre tua mente e faz a prece Gelo no drink, mata tua bad Bata é que destaca com splash No sorriso, sei que me prefere mais Vai fazer de tudo pra voltar atrás Me mantendo distante de vestígio, deixa o like Tô pando uma ganja de carro, fazendo vibe Lembrando da vida passada, quando tudo me faltava Deus é bom, tô vivendo do que sonhar Hoje, eu me sinto bem Pega esse double cup e mistura corrente Tocar na alma, fico zen, vem Isso tudo me faz ir além Hoje, eu me sinto bem Pega esse double cup e mistura corrente Tocar na alma, fico zen, vem Isso tudo me faz ir além Combinou um dourado na minha pele Com a laxói, o que salvo da pele Com a saísa, ela andou dentro do meu camarim Geral cutina, onda, pependo do Renesi Combinou um dourado na minha pele Com a laxói, o que salvo da pele Com a saísa, ela andou dentro do meu camarim Com a saísa, ela andou dentro do meu camarim Nesse mundo louco, eu tô buscando ser eu mesmo De olhos vendados da maldade, eu sinto o cheiro Um bom ilusionista não revela os seus segredos Pra toda nova, eu sou um sonho, um pesadelo Abre tua mente e faz a prece Gelo no drink, mata tua bad Bota é que destaca com esplé Com sorriso, sei que me prefere mais Fazer de tudo pra voltar atrás Me matando distante de vestígio, deixa o like Tô falando uma loja de carro, fazendo vibe Lembrando da vida passada, quando tudo me faltava Deus é bom, tô vivendo do que sonhar Combinou um dourado na minha pele Com a laxói, o que salvo da bad Com a saísa, ela andou dentro do meu camarim Cheira a cortina, anda bebendo do Renesi Combinou um dourado na minha pele Com a laxói, o que salvo da bad Com a saísa, ela andou dentro do meu camarim Cheira a cortina, anda bebendo do Renesi É a grita sua, neguinho Perfeito Depende on this energy 墨 Com a laxói, the bridge Calvi Com a laxói, A появ qualcosa de Espero Com a laxói Las Ir